E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Alta Era e hoje trago pra vocês mais um vídeo de Other Ring. No vídeo de hoje eu vou mostrar como pegar essa espadona aí do Rei Serpente, que é uma espada que você pode usar inclusive na mão esquerda pra recuperar vida. Isso mesmo você não precisa estar usando ela em combate, basta estar segurando ela que você consegue esse atributo oculto que ela tem. Vou mostrar pra vocês aqui a espada. Ela tem um golpe aí de falange laminante e não tem nenhum tipo de menção aqui, recuperação de vida, o que é bem interessante. Ficou meio que uma habilidade oculta, então toda vez que você mata algum inimigo você recupera um pouco de vida. Ela tá ali com um atributo mágico, foi o que eu coloquei pra fazer alguns testes, mas ela vem sem nada no caso, né? Então é uma espada bem legal. É uma espada de facão, né? Tipo um facão. E ela fica aqui na mão esquerda. Pode usar ela também se quiser, mas realmente eu só deixo ela equipada aqui na hora que eu tô matando mobs, que aí a possibilidade de eu morrer diminui bastante. É uma espada muito útil pra quem que tá fazendo vídeo de guerreiro principalmente aí, que tem que entrar em contato com os inimigos pra matar. Mas com o bruxo também funciona. E pra pegar ela é o seguinte, nós vamos percorrer um longo caminho, começando daqui de baixo, pra ninguém se perder. O pessoal vê como é facinho de chegar lá. Nós vamos chegar mais ou menos até esse ponto aqui, ó. Vamos ter que descer nesse rio aqui, ó. Ou você pode vir por baixo mesmo e subir todo o rio. Pra quem estiver no grande elevador aqui, ó, fica mais fácil. Quem tiver esse bonfire aqui. Nós vamos subir toda essa parte aqui, ó. Do lado de lá. Beleza? Então vamos fazer aqui, ó, o trajeto. Eu não vou cortar o... Eu não vou cortar o vídeo. Vai ficar fácil pra vocês verem como chegar lá. Vai ficar um pouquinho extenso o vídeo aí. Mas é interessante que é uma excelente arma, cara. Pra PVP, pra PVE. Então é realmente muito boa. Ó, chegando aqui é só descer essas lápides. Tem uma cuidado aí que aqui é bem alto. Se cair, vai morrer. Vai olhando pros lados. Enxergando qual que é mais próximo. Aí estamos chegando aí, ó. Ó. Note onde nós estamos aqui. Nós temos que chegar até aqui, tá? Lembrando que aqui também tem uma dungeon secreta. Se vocês quiserem acessar, também dá. Só vim por aqui. Aí vai ter essa cabana com fogueira. E ali já vai começar a subida. É uma subida bem longa, pessoal. Tem uns inimigos no caminho. Não são muito difíceis. Dá até pra passar tranquilo. Só tem que realmente tomar cuidado. Porque nessa caverna tem aqueles anões com facão de sangramento lá. E eles são bem fortes. Então fica ligado aí. Lá dentro eu não vou matar os inimigos, pessoal. Eu vou só ruxar. Pro vídeo não se estender demais. Porque é um caminho, como eu falei pra vocês. É um caminho um pouco longo. E não é interessante ficar perdendo um tempo. Esses inimigos aí lembram bastante dos Demon's Souls. Demon's Souls que era bem parecido com isso aí. Subiu aqui. Fiquem ligados que algumas partes vão ter armadilhas, pessoal. Aqui, por exemplo, já peguei uma. Aqui vai ter elevador. Olha lá, a vida recuperando. O elevador tem um item ali embaixo. Na hora de descer, dá pra pegar também. Beleza. Onde nós estamos aqui. É só realmente ir seguindo a caverna, pessoal. Seguir aqui. Aqui vai ter um item pra vocês pegarem. Mas não é aqui que a gente vai. Explorem com cuidado que tem armadilhas. E aí chegamos no outro bonfire aqui. E aí chegamos no outro bonfire aqui. Deixa eu mostrar aqui onde estamos. Estamos aí praticamente a meio caminho. Aí vão ter alguns minérios aqui pra pegar, pessoal. Inclusive na caverna também tem. Aproveite, pegue tudo que puder. Pode descer por aqui e pegar um item. Aqui em cima também tem item. Vamos pro baixo que tem menos inimigos aqui. Pra gente não perder tempo. Minero aqui, ó. E prepare-se porque vão ter muitos morcegos aqui. Muitos. Muitos. Atenção nesse lugar aqui, pessoal. Tem esse morcegão-chefe aí. Tem mais um monte. Aqui eu já subo direto. Ele vai me envenenar. Mas não tem problema. Já estamos chegando ali no lugar. Deixa eu só sair deles aqui pra conseguir produzir um antídoto. O jogo não deu muito certo. O jogo não deu muito certo. Me avisei que os morcegos são bem chatos aqui. Ficando de lado. Beleza, vencemos E aí é só vir por aqui O item vai estar aqui Aí é só derrotar esses mobs aí Os mobs aí Chama atenção no monstrão Que a boca dele é o ponto fraco E aí o item vai estar Neste corpo aqui Ele vai estar bem aqui Que é o facão do Deus Serpente Espada curva mágica Do Deus Serpente Na verdade espada curva do Deus Serpente O mágico é porque eu coloquei o atributo Beleza, é bem prático, bem fácil Eu não achei uma espada muito boa Para você usar em combate É uma espada até que normal Ela tem ataques giratórios Mas eu não achei uma espada muito eficiente Tem espadas muito melhores aí Mas fica aí esse atributo dela Que é muito, muito útil mesmo Que é a questão de recuperar a vida Beleza? Então a dica é essa aí pessoal Espero que tenham gostado Se gostou não esquece do like Se inscreve no canal Para acompanhar as novidades E façam parte do grupo do Elder Ring Elder Ring Brasil Dicas O grupo que é moderado lá Nosso grupo Aproveita lá e entra lá Que tem muita gente que ajuda bastante lá Beleza? Até o próximo vídeo Valeu, tchau! Tchau!